O que é o que é o que é o que é a negociação? Por que a população de Porto Alegre deve apoiar os rocambiários nesta cidade? Na verdade, nós, tudo que nós temos deslagrado aqui, é para denunciar que a população sofre dia a dia quando é transportada em sucatas, em ônibus que nem lá desistar o dia, em horários que não são cumpridos e nada é feito por parte da corretora e da TVC. Então, nós queremos, sim, é muito difícil pedir o apoio de alguém que está sendo pesado. Não é por nossa causa que a gente está sendo pesado, é porque o senhor não está feito, não é o decreto espaço livre. Nós estamos transportando, é aprovado agora, o público está transportando 100% de graça, é só ele que está sendo pesado. Será que sou eu, o inimigo ou ele que não quer ser dele? Nossa, o sistema de transporte estúpido de Porto Alegre precisa ser renovado? Com certeza, o nosso sistema está organizado por quase 30 anos, está no limite, está no limite. Basta parar a avenida em horário pior, a hora pior não para onde está tudo parado, mas você vai ver que não tem condições. Até onde vai a greve? Até onde Deus quiser, até onde chegarem aqui, bater o martelo, nós batemos aqui e todo mundo aprovar, então é isso aí que nós queremos agora. Do que eu passo a passo a passo a passo a passo a passo a passo? Enfimめ parto real, é؟ O que é isso?